Eu cheguei à conclusão de que o fenômeno bolsonarismo foi uma providência divina diante de um dos momentos mais críticos da humanidade. E é sobre isso que nós vamos falar nessa edição de número 123 da Comissão Cidadã de Inquérito que vem estudando os fatos do 8 de janeiro, do 30 de outubro e o desempenho das comissões parlamentares de inquérito, tanto do Distrito Federal como do Congresso. E eu sei que esse tema é um tema apaixonante para alguns, polêmicos para outros. É um tema que gera debate, que gera muito engajamento, porque tem muitas pessoas que são apaixonadas nesse tema, outros são repulsivos contra a ideia do que significa o bolsonarismo. E aí vocês vão entender, na medida do meu raciocínio, por que eu digo que o bolsonarismo foi uma providência divina. A figura do Bolsonaro, ele aqui na Câmara dos Deputados, ele era um parlamentar isolado, ele falava sozinho, ele era tido como uma figura folclórica e ninguém levava ele a sério. Era um deputado que tinha uma energia, ele era reativo e por muitas vezes sofria bullying, por ter uma franqueza de tratar do momento dos governos militares, de uma forma contrária à narrativa que a esquerda sempre defendeu para desmanchar a história dos governos militares. Então ele foi ali uma espécie de semente que não morreu, que continuou plantada ali, mas isolada naquele deserto de pessoas que pensavam com a ideologia mais de esquerda. Então o que aconteceu que o Bolsonaro virou presidente? Olhando para essa figura, você fala, esse cara nunca ia ser presidente. O Bolsonaro nunca sonhava em ser presidente. Eu acredito que dificilmente ele imaginava que isso fosse um projeto político para ele. Mas, gente, vamos entender esse bolsonarismo, entendeu? E aí, para chegar nisso, eu vou voltar aqui à CPMI do 8 de janeiro. Porque, olha, eu vou mostrar para vocês aqui o bolsonarismo mineiro. Aqui você tem o Cleitinho e tem o Nicolas. O Nicolas, esse de amarelo, menino novo, foi um fenômeno eleitoral, mais de um milhão de votos, apoiando o Bolsonaro. Quer dizer, ele entrou na vibe do bolsonarismo. O Cleitinho, que tinha uma militância nova também, era daqueles que gostavam de fazer denúncias, ia lá no canteiro de obra, falava aqui, olha quem está parado. E pegava uns ônibus lá que estavam inoperantes, uns veículos que o Estado adquiria que estavam inoperantes. Ele ia lá, olha aqui o que está fazendo com o dinheiro público. Então, o Cleitinho teve uma plataforma que lançou ele na política dessa forma. Então, esse pessoal abraçou o bolsonarismo, entrou na vibe da direita, falando assim, olha, nós somos realmente direita, somos bolsonaristas. E foi esse fenômeno de voto em Minas Gerais. Ainda que o Lula tenha ganho em Minas Gerais no segundo turno, e também no primeiro, e aí eu atribuo esse fenômeno a digital do mesário, ao mesário pianista, porque Minas também, sabe, abraçou essa, infelizmente, a gente tem que estudar esse fenômeno de Minas Gerais. Porque Minas reflete a opinião do Brasil. E o Brasil não era Lula. Entendeu? Então, o que aconteceu em Minas foi um fenômeno que a gente merece estudar. Até pela eleição do Zema, a reeleição do Zema, que também era um candidato descolado do sistema, e fez um governo bom, apesar de toda a oposição que ele sofreu, porque ele não era de esquerda, era um cara de direita, de uma certa forma, e ganhou com uma margem boa no primeiro turno. Então, essa guinada que Minas deu para o lado da direita é um fenômeno que merece ser estudado. Mas a posição desses parlamentares, ainda que bem votados, lá na Câmara, eu não estou lembrando desse outro rapaz aí, infelizmente, me desculpe. Vocês comentam aí quem é o rapaz, não sei se ele tem algum mandato, mas está aí. Então, o Nicolas, esse menino novo, que tem uma, essa geração conectada, essa geração que tem uma facilidade de comunicar nas redes sociais, e o Cleito, com esse jeitão mineiro dele, essa coisa do sotaque arrastado, essa mineirice, essa coisa do simplório, eu sou um homem do povo, eu sou um homem simples, de pouca cultura, mas eu tenho discernimento, eu sou uma pessoa justa e tal. Então, ele vai ganhando simpatia, mas existe uma coisa ainda que falta nesse bolsonarismo que veio arrastado pelo fenômeno do Bolsonaro. Falta maturidade política. E a gente percebeu isso durante a participação deles na CPMI. Porque, gente, quem acompanha as minhas aparições aqui, você sabe o que eu estou falando. no dia 6 de outubro, no dia 6 de janeiro, eu anunciei, olha, vai ter uma merda acontecendo no Brasil. A turma está se armando para fazer uma besteira. E essa turma, eu sei quem que é. No dia 8 de janeiro, na parte da manhã, eu aqui, de São João del Rey, eu, São João del Rey, monitorando as redes sociais, eu identifiquei, infiltrados, se aglutinando em frente ali à Praça dos Cristais, ainda não na praça, mas naquela via que dá acesso à praça, parando ali de forma disfarçada, de uma certa forma, e ali foram abordados pela polícia do Exército, algumas viaturas da PE, e ali, eu falei, gente, está ali, os caras estão infiltrados, você percebe, no jeito, no tipo, no carco-ete, entendeu? No estereótipo de que há uns caras de esquerda que estavam ali para botar fogo no parquinho. E eu falei, olha, eu falei isso, eu vi isso, era moqueira, eu estava tomando café, estava lanchando, era domingo, eu ia sair para jogar minha petequinha, aí eu lanço vendo televisão, aí eu estou lá vendo essa live, alguém mandou isso ao vivo, e eu, cara, esses caras estão fazendo, e vai ter merda. Então, até eu, até acabar a live, eu acabar de tomar café, ir lá, jogar minha petequinha, voltar, porque eu guardei o vídeo, aí eu baixei o vídeo, eu editei o vídeo, falei, vou colocar isso correndo, até misturei um pouco o áudio ali, falei, gente, olha aqui, vai ter merda em Brasília, eu postei, isso era o quê? Não era nem 11 horas da manhã, vai ter merda em Brasília, o pessoal está aí, os infiltrados, eu até dei o nome na época de, de, embotados, que são os vermelhos, que viraram amarelos, de repente, quer dizer, desbotaram a camisa vermelha, falei, olha aí, esses caras vão lá, vão depredar patrimônio público, vão botar ruaça, vão botar o terror, para culpar os movimentos do pessoal aí do QG, para incriminar o QG e para dar narrativa para essa mídia golpista aí, que está colocando o Bolsonaro como o vilão da história, eu postei isso, e se vocês pesquisarem, vocês vão ver, eu já dei print, já motei aqui um monte de vezes, quem sabe o que eu estou falando entende. Então, essa minha experiência com a política, 63 anos nas costas, aqui sou João Del Rey, capital brasileira da liberdade, Minas Gerais, aqui respira a política, então, a gente tem essa, essa visão, sabe, maliciosa, a gente conhece o terreno minado, conhece o campo, mas essa garotada que está aí, entendeu? Ou seja, apesar de eu ter feito isso, a coisa aconteceu, e na segunda-feira, ou na terça-feira, eu coloquei, olha, Brasília não é o Washington DC, e o Congresso não é Capitólio, aí eu sabia que, porque eu já tinha visto, o próprio pessoal do TSE, os ministros supremos, já cantaram a bola que ia fazer isso, lá em Nova York, não sei se era, ainda em dezembro, entendeu? O Dias Toffla lá, contando, nós vamos, o Capitólio, o episódio do Capitólio, prendeu tantas pessoas, tantos foram condenados, por incitação, e aí o Bolsonaro, aí o Alicente de Moraes fala, ainda tem muita gente para prender, muita gente para multar, então, quer dizer, estava tudo desenhado para acontecer, aí eu falei, pô, olha aí o que a esquerda fez, olha o que a turma do Lula fez, para botar vocês no fogo, e eu soltava, e aí eu lançava vídeo, colocando, olha aqui, olha quem são os infiltrados, olha aqui, separa o jogo, eu fui botando isso, um dia atrás do outro, porque a hora que prenderam, aqueles brasileiros, coitados, aquilo foi para mim, um trauma, e aí eu pergunto, para o final dessa CPMI, e agora, como é que fica, a posição desses brasileiros, aí, que não cometeram crime nenhum, vão ficar aí, esses presos políticos, aí, esse absurdo, jurídico, que se criou, em cima desse 8 de janeiro, porque está claro, que o relatório da Elisiane Gama, é uma declaração de culpa do governo, é uma declaração de culpa do governo, se você olhar na entrelinhas, como diz o Alexandre Garcia, se você olhar na entrelinhas, o que aconteceu no relatório da Elisiane Gama, nesse relatório, que a base governista, que assaltou a CPMI, e botou a maioria lá, e votou a toca de caixa, sem saber, gente, aquilo é uma confissão, olha, realmente, fomos nós, sim, então, não pode, não pode, é, indiciar o G. Dias, não pode indiciar o, o ministro da Justiça, não pode trazer, a público, o, 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 da Força Nacional, então, não podia aparecer as imagens, elas eram, né, sigilosas, aí vazaram, então, é um, é um discurso, que furado, ah, mas a gente tem uma orinha, a gente vai passar o trator, vai passar o trator, passou o trator, como fizeram também no dia, oito de outubro, passaram o trator na sociedade brasileira, e estão passando de novo, entendeu? E aí, essa, essa população séria, que estava protestando, por uma causa justa, né, que está lá, e aí, como é que fica? Então, a participação do, do pessoal que participou da, da comissão, e aí, é, a turma da direita, o Cleitinho, tiveram lá boas participações, o, o Nicolas, tiveram boas participações, mas, são imaturos, são amadores nesse processo, porque, o, o pessoal, da oposição, essa turma do PT, que já estão, assim, com o calo na, nas nádegas, de tanto sentar em banco de CPMI, de CPI, entendeu? Para livrar a cara da esquerda, das merdas que esse povo faz, então, é uma turma calejada, esse pessoal sabe, da ponto, da nó em pingo d'água, e o que eles fizeram, o tempo todo, foi provocar, o pessoal da direita, não, que papapá, aí a turma da direita, ia no embalo, que não, é comunismo, é papapá, é Venezuela, papapá, quer dizer, conseguiu o tempo todo, trazer o foco, desviar o foco, entendeu? E a turma, caindo no embalo, e outra coisa, gente, oito de janeiro, ações e omissões, putz, ações e omissões, o que é omissão? Eu não entendi, por isso que eu falei, anterior, o meu maior medo, era o relatório, que a oposição, ia apresentar, no voto em separado, por quê? Gente, o que é omissão? Não foi omissão, foi a ação, premeditada, foi elaborado, foi pensado, foi arquitetado, por esse núcleo, da esquerda, que queria criminal, os patriotas, isso está, assim, está claro, e eu mostrei isso, esse é o vídeo 123, 1, 2, 3, da CCI, e quem assiste todos esses vídeos para trás, fica assim, João, você tem que mandar isso para a CPMI, João, seus vídeos estão chegando na CPMI, manda isso lá para o Cleitinho, manda isso para o Nicolas, manda isso lá para o, sei lá quem, ou seja, dois mundos paralelos, a gente aqui, comissão cidadã de inquérito, a sociedade civil que foi vítima, que quem foi vítima ali, não foi os políticos, não foi a classe política, foi a sociedade civil, porque eles estavam ali manifestando, sobre uma causa justa, entendeu? E legítima, e necessária, entendeu? Porque nós estamos sendo vítima, desse processo eleitoral aí, há duas décadas, e esse embrólio chegou num ponto que o pessoal falou, não chega, entendeu? E aí, voltamos à questão do título da matéria, por que o bolsonarismo foi uma providência divina? Você pensa bem, antes do dia, antes do ano de 2017, 2016, 2015, 2014, com a reeleição da Dilma, aquela caça às bruxas, da Lava Jato, aquela coisa toda, a Globo dando furo, antes da Lava Jato sair, a Globo já estava falando quem ia ser preso, entendeu? Porque a Globo, na época ali, estava golpista mesmo, ela queria derrubar o governo Lula, disse tudo quanto é jeito, né? E a turma do PSDB em cima, botando lenha na fogueira, tem que derrubar essa Dilma, tem que derrubar o Lula, tem que prender o Lula, nós temos que chegar no poder lá, porque essa turma está veiaca, para ganhar a eleição aqui, eles fazem qualquer merda, como diz o Alckmin, o PT não tem limites, realmente não tinha limites, eles sabiam disso, por isso que eles foram para cima, e aí perderam o limite também, extrapolaram alguns processos na área judicial, porque política é assim, se você pegar um colarim branco, você tem que dar nó e pingo d'água, e aí foi essa coisa toda, e esse caos que estava se instalando no Brasil, prenderam o presidente de estatal, prenderam o presidente de câmara, da câmara dos deputados, a Câmara dos Deputados, a Casa do Povo, é o representante, prenderam o presidente da câmara, ah, mas não interessa, mas era o presidente de uma câmara, deputado, tiraram o cara lá do mandato dele, xilindró, gente, bilhões de dólares sendo desviado, recuperado, aquela coisa toda, o Brasil estava um caos, estava um caos político, um caos institucional, e olha, presta atenção, o pessoal prendeu o Lula na época, caçou a Dilma, o Temer entrou, entendeu? E quem que ia sair candidato? O Alckmin. Você viu a votação do Alckmin? Quer dizer, o PSDB fez a trama toda para tirar o PT da julgada, achando que poderia levar na eleição. O Lula foi preso, ele falou assim, não, deixa eles me prender, tem potencial, eu vou ficar preso aqui, porque nós vamos ganhar as eleições, a gente sabe ganhar a eleição. A gente vai ganhar a eleição, e o presidente vai vir aqui, vai me dar uma anistia, eu vou voltar, nós vamos voltar para cima. Ele tinha certeza disso, o PT tinha certeza disso, por isso que não tinha importância, eu fiquei ali preso, a turma ficar lá, bom dia Lula, boa noite presidente, boa tarde presidente, bom dia presidente, porque sabia, porque a cultura do mesário pianista, ele ia garantir, porque o PSDB estava em frangalhos, entendeu? Não tinha capital político, e aí o PT ia vir com quem? Com Haddad? Aí Lula ia, Alckmin e Haddad, no segundo turno ia dar o quê? Alckmin e Haddad? Ia dar Alckmin, quer dizer, ia dar Haddad, com certeza, entendeu? E aí o PT ia voltar, e esse embrólio ia continuar, entendeu? O pessoal, ah, vão para cima, e prende aqui, e pá, 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 e pá, pá, porque eles não sabiam como se dava o processo eleitoral, o PT sabia, então, a gente estava caminhando para um caos, e aí veio, e havia uma pandemia pela frente, agora você imagina esse caos político, com essa classe política viciada, entendeu? Com a boca torta de tanto fumar um cachimbo, imagina essa turma numa pandemia, imagina aquela crise política, aquele embrólio todo, numa pandemia, em que você liberava dinheiro a rodo, sem prestar conta, sem nada, sem licitação, sem nada, ah, porque é emergência, saúde pública e tal, você imagina o que ia virar o Brasil, na mão dessa turma, se não fosse o bolsonarismo, então, o Bolsonaro caiu do céu como se fosse assim, olha, vem cá, aquele capitão montado num cavalo branco, solitário, porque o Brasil agora precisa de um, de uma salvação espiritual, porque senão vai virar um caos, nossa democracia vai virar frangalhos, e o Bolsonaro, e aí eu volto para a CPMI, que a CPMI serviu, sabe para quê? Para dar um atestado de bons antecedentes, de nada consta, para o Bolsonaro, porque eles fizeram tudo, essa base governista, fez tudo, vamos pegar o Bolsonaro, ele é que é o mentor do 8 de janeiro, ah, como? Ah, vai lá no Mauro Cid, o que você achou? Ah, achei um negócio aqui de falsificação de cartão de vacina, ah, serve, vai isso mesmo, não tem cão, caça com gato, entendeu? Achou joia, o que que joia? Um negocinho aqui, ah, não, fala que é muito, põe fogo no parquinho, ou seja, a CPMI serviu para quê? Para colocar o homem mais puro do que já estava, e não conseguiram associar ele ao 8 de janeiro, embora a mulher quis colocar ele lá como o mentor-chefe do processo, mas aí, o Bolsonaro é essa coisa, daquele militar durão, e ele tinha que, eu vou andar nas quatro, linhas, e aí, caramba, era o Bolsonaro, era o Bolsonaro que foi eleito, o povo ungiu o Bolsonaro, ungiu o Bolsonaro, e na onda do Bolsonaro, foram muitos bolsonaristas, e aí está o Dória lá da calcinha apertada, está aquela que eles chamam de sei lá o quê, Pique, Ping, Ping, eu esqueci o nome, aquela loura lá, que foi muito votada lá, depois quis ser presidente, depois virou antibolsonarista, aquele moço lá que fazia filme pornô também, virou bolsonarista, depois soltou, soltou os cachorros, essa, essa que eles chamam de onça aí, que eu não sei o nome dela lá, que é do Mato Grosso, senadora, senadora bonitinha, mas ordinária, como eles falam, bolsonarista, e pá 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 pá, aí está isso aí, então o Bolsonaro foi ungido pela sociedade brasileira, de uma forma, providência divina, embaixo do bolsonarismo, não tinha nada, não tinha nada, era ele, e aí meu amigo, o que aconteceu? A classe política, PT, PSDB, que estavam se comendo, um ao outro, falando assim, agora a gente tem um inimigo comum, que é o bolsonarismo, vamos ignorar as nossas diferenças, e vamos nos unir, para tirar esse fenômeno daí, porque ele foi ungido, pela sociedade, e a gente para ganhar voto, a gente tem que comer capim, tem que pastar, porque, como diz o Lula, o político é a classe mais abençoada do mundo, porque pode até roubar, mas é o único, de quatro em quatro anos, tem que ir lá pedir voto, tem que se humilhar, tem que se humilhar, tem que ir lá pedir voto, comprar voto, então, e o Bolsonaro, ele foi ungido, o cara matava, esfiaram a faca no cara, para ver se o cara morria, o cara foi para a UTI, fez campanha na UTI, foi ungido, ah, usa o, como que chama, o mesário pianista lá, vamos botar fogo no Nordeste, nada, não alcançaram o homem, então, o homem segurou uma pandemia, ah, genocida, e o cara, não gente, a gente pode salvar vidas, com uma medicina alternativa, não podemos abrir mão disso, mas o Bolsonaro, aquele jeito tão doce, doce dele de falar, é sensível, que ele tem, porque o Bolsonaro, o povo elegeu, o Bolsonaro falou, isso não interessa, se ele é um bombril, se ele é uma palha de aço, a gente tem que raspar essa sujeira, que está agarrada, e para isso tem que ser com palha de aço, foi assim que a sociedade entendeu, então, ainda que ele tenha todo esse, esse histórico assim, de falta de inteligência emocional, de ser reativo, de ser simplório, de ser grotão, de ser ingênuo, com as piadas sem graça, mas queria mesmo rir das piadas dele, mas o povo falou assim, a gente quer essa palha de aço, para tirar a casca da sujeira desse país, e rapaz, e o homem ganhou essa presidência, ficou quatro anos, mascando, sabe, mascando aquele fumo, antigo, ordinário, segurando o touro, sabe, sabe aquele cara que em cima, vai para o rodeio, aquele peão que sobe no touro, e olha, o pessoal, o Bolsonaro ali no touro, e o pessoal querendo tirar o Bolsonaro, e ele ali, segurando o bicho no touro, ele segurou, dentro das quatro linhas, o cara passou pela pandemia, fez o que pôde, entregou o Brasil, forte, você está vendo aí, as democracias do mundo, como é que estão fragilizadas, depois da pandemia, o caos que se instalou, isso tem a ver com economia, isso tem a ver com cultura também, entendeu, corrupção, a coisa estava indo de um jeito, então, a pandemia causou sequelas, e muitas democracias, aí fora, você vê Israel agora, brigando com o Hamas, esse absurdo que o Hamas fez, lá com Israel, você vê a Ucrânia, e a Rússia para cima da Ucrânia, você vê os Estados Unidos aí, se perdendo na política internacional, você vê a Europa precisando se refazer, a sua matriz energética, então, você vê hoje, lá fora, uma sociedade, as democracias frágeis, e o homem entregou, uma das economias mais estável, pós-pandemia, apesar de tudo isso, então, foi uma providência divina, eu entendo assim, e aí meu amigo, você fala, Bolsonaro, você tinha que ser candidato de novo, ser reeleito, eu falo, Bolsonaro, você foi uma providência divina, você veio na hora certa, e aí, eu dou até um crédito para as forças, para o exército, porque, quando o Mourão, estava lá naquela coisa, de maçonaria lá, que eu não entendo muito, e falou aquela coisa de aproximações sucessivas, quer dizer, ele estava prevendo um caos, proeminente, um caos se aproximando, a classe política estava, estava perdida, eles estavam em uma espécie de canibalismo, entendeu, PT com PSDB, eles estavam se comendo, não tinha alternativa para o Brasil, e aí ele falou, ou a classe política, se resolve, ou nós vamos ter que impor isso a eles, aí o pessoal, tira esse general daí, que ele está falando absurdo, o general tem que ficar calado, tirou o general, falou assim, então tá bom, aí, entrou de vício do Bolsonaro, gente, eu tenho cenas, que eu já vi do Bolsonaro, sentado, em reunião, com o, o, o homem da economia, né, o Guedes, do lado, eu acho que era o Guedes, né, e o, e o Moron do outro, aí o Bolsonaro, aquela palha de aço mesmo, falando rasgado, falando coisas assim, que, não é da etiqueta de um presidente, aí eu olhava para o Moron, Moron assim, o Moron não cabia na cadeira, porque politicamente, o Bolsonaro é isso, sabe, e talvez seja isso que encantou o Brasil, sabe, porque ele é autêntico, e essa coisa do, do marketing, do marqueteiro, desses políticos etiquetados, sabe, aquilo cansou a sociedade, né, aqueles comícios que para encher, tinha que trazer, chitãozinho, chororó, é, sei lá o que, do Nordeste lá, Cláudia Leite, papapá, porque tem que trazer o público, porque o público não vai para ver político, vai para ver show, aí tinha que fazer essa, esse comício artificial, aí tirava foto, colocava na imprensa, olha lá o tanto de gente que foi apoiar o candidato, põe nada, foi lá ver o show, e aí pagava superfaturado, quer dizer, o povo cansou disso, gente, e aí o que acontece? Bolsonaro, sinceramente, você fala assim, ah, eu perdi a segunda eleição, tá bom, você botou o general de vice, cara, de novo, você radicalizou, cara, você quer botar a esquerda doida, você foi um cara que foi eleito sozinho, sem partido, sem dinheiro, sem nada, cara, você tem uma mulher linda, meiga, você foi pegar lá no, né, nos porões da Ceilândia, cara, você sabe, essas histórias de, 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 sabe, essas histórias de princesas, sei lá o que, antigas, né, e ela foi uma dama que deu, sabe, um show e, você tem uns filhos aí, tudo saradão aí, cara, tudo com mandato, a turma, pô, você tem que dar um tempo, cara, sabe, faz favor, cara, você já teve vários mandatos de deputado, você tem essa, 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 esse carisma, olha você aqui, cara, olha você aqui, quem dá alguma coisa por você, cara, entendeu, quem te colocou lá, foi a providência divina, por quê? Porque vinha uma pandemia, e esse país aqui, é um país, é o país mais católico do mundo, aqui o pessoal tem uma adoração, sabe, uma fé fantástica, e aí, foi a providência divina, ela fala, salva a gente, traz para a gente aqui, uma pessoa, que vai fazer com que a gente atravesse, por essa escuridão, e sai do outro lado, né, com um pouco de luz, e aí, meu amigo, é o que eu tenho para dizer, nesse dia 22, de outubro, estamos completando o ano das eleições, então, cara, se lotou, 7 de setembro, você fez o povo gostar do Brasil, o cara, você perdeu a eleição, mas preste atenção, você já estava com, com doença na perna, porque você, cara, por mais que você queira ficar por cima do touro, muito tempo, uma hora o touro, te derruba, e olha, você plantou, está aí, você plantou uma semente, está certo? essa meninada aí, está trazendo um horizonte para o Brasil, ainda está verde, está imaturo, a gente vai ter que resolver essa questão, desses cidadãos brasileiros que estão presos, e esse aí é um compromisso da Comissão Cidadã de Inquérito, a gente abriu essa comissão, para defender essa classe, que são os brasileiros, que é a sociedade brasileira, que é o povo sério, entendeu? A gente não está aqui brincando não, de fazer CCI, de fazer comissão, de fazer live, aqui nunca, impulsionei nenhum vídeo aqui, já derrubaram vídeo meus aqui para caramba, entendeu? A gente nunca abaixou a cabeça, derrubou um canal, a gente abre o outro, mas a gente está aqui para defender a sociedade brasileira, as injustiças que fizeram no 8 de janeiro, está certo? É claro que o Brasil tem que passar pelo processo democrático, a gente não quer colocar canhão na cara de ninguém, esse negócio de ficar na frente do quartel, está certo? Pode até ter sido um exagero, mas o pessoal não tinha para onde correr, e o... por mais que eu goste do Braga Neto, pode ser até que ele seja o governador do Distrito Federal, lá do Rio de Janeiro, mas para o tentado general duas vezes de vice, você radicalizou, e eu entendo, está certo? Voltei no C, fui junto, porque do outro lado a gente tinha isso aí do 8 de janeiro que a gente já viu, mas a gente tem agora isso, a gente tem que agora pacificar o Brasil, está certo? Passou a pandemia, o Alckmin está aí, como vice, está certo? O Alckmin, cara, foi um dos caras que mais levou ferro com esse mesário pianista, ele sabe disso, ele sabe disso, por isso que ele juntou com esse pessoal do Lula, porque ele não sabia tirar o Bolsonaro de outro jeito, entendeu? Esse Alexandre de Moraes aí, que sentou borracha nos esquerdistas quando era chefe de segurança lá do Alckmin, do PSDB de São Paulo, porque essa turma estava achando ruim, entendeu? eles terem dado golpe na Dilma, então, esse pessoal está aí convivendo, entendeu? E o Bolsonaro é o que une, o Bolsonaro é a liga que une PT, PSDB, então, essa turma tem que curar esses traumas deles, tá? e eu admiro a sua história, Bolsonaro, porque o pessoal vai para cima de você, quanto mais eles vão para cima de você, mais eles vão te crescendo, então, a ideia do, se o Brasil quiser salvar, se a esquerda quiser se salvar, tem que esquecer você, Bolsonaro, porque os caras falam, põe uma multa no Bolsonaro, aí a turma vai lá e enche o bolso dele de dinheiro, então, não adianta, o homem é, sabe, uma providência divina, tá aqui, ó, ó o dedo de Deus fazendo parte dele, entendeu? Agora a gente tem que salvar esse pessoal que tá preso, e aí o, o senador Mourão tá colocando um projeto aí que é da anistia para os presos políticos, aqueles que, né, que a gente sabe, né, que não é a turma que tava lá depredando, porque é esses que, ninguém põe a mão nos caras mesmo, né, a turma vazou, então, a gente tem que curar o Brasil, não é só pacificar, não, é curar o Brasil, e para curar o Brasil tem que curar as injustiças, porque esses traumas vão ficando, tá certo? Isso é muito grave, você prendeu um pai de família, prendeu uma mãe de família, um empresário, uma pessoa, entendeu, por acreditar no Brasil, por acreditar nas coisas certas, isso não, não acaba bem, então, tô encerrando aqui essa participação de hoje, e a gente tá pra fazer o nosso relatório no final, e vocês podem continuar contribuindo, viu gente, porque a CPI, a CPMI acabou, mas a gente não acabou não, a gente ainda tem a CPI, e a gente também tem que resolver o problema do mesário pianista, isso aí é o problema que tá causando todo esse câncer na sociedade brasileira, tá certo? Então, vou fazer mais uma vez aqui, a divulgação da nossa rifa, gente, eu preciso, né, de volume, pra poder vender o relatório nosso, senão a gente não consegue não, tá certo? Aí eu falo, pô, não há interesse de vender o relatório, então a gente tem que realmente trabalhar nesse sentido, nós estamos rifando essa arma aqui, isso aqui é a arma da democracia, é uma câmera fotográfica da década de 40, entendeu? Essa é a arma da democracia, tá certo? a comunicação, então, você contribuindo com o nosso Pix e jpnotices arroba de meia.com, você vai estar concorrendo, após o lançamento do nosso relatório, se a gente conseguir bancar, né, esse relatório, porque isso vai gerar impulsionamento, lógico, a gente vai ter que deslocar daqui, não vou fazer isso aqui, só pra colocar no nosso portal, né, se a gente quer resolver o problema do Brasil, a gente tem que montar num touro, e aí, meu amigo, se não segurar no chifre, não vai não, então, contribuindo com 22 reais, você concorre a um cupom, né, no sorteio, você contribuindo, vamos supor, com 110 reais, você ganha três, cinco cupons, então, aí vai, a sua chance aumenta, isso aqui, ó, é um troféu, o troféu da democracia, ela não vai ser só simbolicamente, nesse valor que ela tem, que essa máquina já tem, mas ela tem o valor de ser o troféu da comissão cidadã de inquérito, a primeira comissão cidadã de inquérito criada, né, pra trazer de volta a democracia plena pro Brasil, trazer de volta aquilo que o Tancredo, que o Ulisses, que o pessoal sonhou na década de 80, né, diretas já, mas diretas livres, o brasileiro tem que ter liberdade pra votar, e liberdade pra votar, não é só ir lá na urna, não, pra ser, ó, eu quero ter liberdade pra votar e saber que meu voto tá chegando, eu quero conhecer o processo, eu quero saber como é que meu voto entrou na urna e como é que ele saiu, isso é democracia, tá certo? Então, nós estamos resolvendo isso aí, e aí, meu amigo, é a comissão cidadã de inquérito que vai fazer isso, porque isso não foi discutido na comissão parlamentar de inquérito, não foi discutido na, 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 nem na, na do 8 de janeiro do congresso, nem na do, da CPI, ninguém quer passar, né, o ferro nesse pano, a gente quer passar o ferro nesse pano, porque essa camisa tá muito amarrotada, tá bom? então, hoje, 22 de outubro, hein, nós estamos a um ano daquele embrólio das eleições de 2022, e eu quero contar com vocês, não me abandonem, porque eu não abandono eu e vocês, o Brasil precisa de gente com determinação, sabe? Se comprometa, rapaz, ah, mas eu já tenho tantos anos, interessa, ainda dá tempo, eu tenho 63 anos, parei meu, minha banquinha de camelô lá, tô num pesar danado, mas eu tô aqui, certo? Porque a gente não pode ficar enxugando gelo a vida toda, tá certo? Quem quer ficar enxugando gelo, que fique, mas se você quiser mudar o Brasil, quiser mudar essa realidade, aposte na CCI, tá certo? Tá aí a nossa chave pica, um abraço, fique com Deus, e que o manto de Nossa Senhora continue cobrindo todos vocês. Tá aí a nossa homenagem ao Bolsonaro, 22 de outubro, né, o lobo solitário, a palha de aço, a providência divina que deixou o Brasil passar pela pandemia sem muitos percalços. Um abraço a todos.